A canção que é do Almi Sater e do Renato Teixeira chama-se Peão Essa música nós gravamos no nosso terceiro CD, que é mais ou menos assim Diga você me conhece, já fui boiadeiro Conheço essas trilhas, quilômetro, milhas, que vêm e que vão pelo alto sertão Que agora se chama não mais de sertão, mas de terra vendida, civilização Ventos que arrombam janelas e arrancam porteiras, espora de prata, escanda a fronteira Se lê meu cavalo, matula no fardo, mandando de gelo, um abraço apertado Suspiro dobrado, não tem mais sertão Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda o coração Segue seu destino boiadeiro Que a boiada foi no caminhão A fogueira à noite, redes no galpão O paieiro, a moda, o mate, a prosa, a saga, a sina Causa e onça Tem mais, não O, oh, 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 te amo Temmpos e vidas cumpridas Pó, poeira, estrada, história contida nas encruzilhadas No meio do mundo, mundão, cabeludo, onde tudo é floresta Campinas, silvestres, mundão, cabanão Sabe, Bruno, viajante, nada é distante Um bom companheiro, não conta o dinheiro Existe uma vida, uma vida sentida Sentida e sofrida de vez por inteiro E esse é o preço pra eu ser brasileiro Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda o coração Segue seu destino boiadeiro Que a goiada foi no caminhão A fogueira, a noite, verdes no galpão O paieiro, a moda, o mate, a prosa, a saga, a sina Caus e onça Tem, mas não Oh, pião 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 Oh, pião